O que é pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um tutorial aqui no seu canal de confiança. Hoje vamos falar de como fazer uma transmissão ao vivo com 2, 3, 4, 5, 6 convidados ou mais. Vamos usar uma ferramenta gratuita até certo ponto. É gratuita até certo ponto. Por que eu digo até certo ponto? Essa ferramenta você consegue fazer uma transmissão de 20 horas durante um mês usando a versão gratuita. Se você quiser transmitir mais horas durante um mês, então você precisa pagar. Você precisa pagar e as taxas são muito baratas. Acho que é uma plataforma muito boa. Ajuda você a desenvolver as suas habilidades profissionais. Fazer aquela transmissão profissionalmente falado. Na descrição desse vídeo vou deixar o link dessa plataforma e também vou deixar a conta bancária. Para quem quiser nos ajudar com qualquer coisa, agradecemos. Quarentena. Uma cesta básica, nada de menos. Inscreva-se no canal. Segue-nos no Instagram, no Facebook. Também estamos no Telegram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na vez passada eu fiz uma live no meu Facebook com duas, três, quatro, cinco, seis convidados e recebi várias mensagens de outras pessoas solicitando, perguntando como você fez isso, como você fez isso. Então pessoal, não é magia. Você também consegue. Você também pode fazer sim. Você só precisa ter um notebook conectado à internet. E se inscrever no canal. Uma plataforma grátis que te facilita fazer seus trabalhos de uma forma profissional, de uma forma mais dinâmica e muito bonita. Aliás, para você que vai transmitir, você precisa ter um computador. Mas para quem você vai convidar, essa pessoa não precisa ser seu amigo no Facebook. Não precisa ser teu parente. Não precisa ser teu conhecido. Qualquer um que você mandar o link, ele pode muito bem acessar essa plataforma e dialogar contigo ao vivo. Depois de você abrir o site aqui no seu computador, você vai abrir uma janela igual a essa. Você vai ver nessa parte aqui, ó. Create Broadcast. Você vai criar seu broadcast. Você precisa se cadastrar, colocar seu e-mail. E em seguida você vai receber um código no seu e-mail com seis dígitos. Você precisa colocar estes códigos aqui para você prosseguir. A seguir você precisa selecionar onde você pretende transmitir. Pode ser seu perfil do Facebook, uma página que você gerencia no Facebook, ou num grupo, ou ainda no seu canal YouTube. Eu vou entrar com o meu perfil de Facebook. Depois de a seguir você precisa colocar o título. Colocar aqui o título Experiência. Sempre. Coloca o título, coloca a descrição, só para... Você precisa entrar. Depois de você entrar, você precisa configurar a sua câmera e o seu microfone. A plataforma é esta, onde você vai fazer a transmissão. Aqui tem o seu microfone. Aqui você tem a sua câmera. Aqui você tem as configurações. E aqui você consegue partilhar a sua tela do computador. E a parte mais importante é que... Invite. Aqui é para convidar. Quando você clicar aqui no convidar, ele te dá um link. Este link você pode mandar pelo e-mail, você pode mandar pelo WhatsApp, você pode mandar pelo Facebook. Ok pessoal, eu entrei com o meu celular. Como vocês vejam aqui, já tem dois. Aqui ó. Posso clicar aqui, adicionar. Este é... Ixi, apareceu o meu fundo. Agora apareceu a realidade. Adicionar o meu celular como um convidado. Ok pessoal. É... É muito simples trabalhar aqui. O legal deste programa é que o convidado não precisa ter Facebook e não precisa instalar nada. Ele só precisa acessar o link. Esta parte aqui, que você veja aqui, onde tem este coelho. Não sei se é coelho, se é pato, se é peru, se é paraguai. Significa que você está usando uma versão gratuita. Se você quiser colocar a sua marca aqui na transmissão, então você precisa pagar. Ok pessoal, esta foi a dica de hoje. Espero que vocês gostem. Partilha com seus amigos. Deixe as suas dúvidas aqui no comentário. Eu vou responder todos os comentários. Ok pessoal, se inscreve no canal. E aquele abraço. E aquele abraço. Ei, sou o Micael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reis!